Adquira a Gift Card para seus jogos no site da Playz. Os Metroidvanias é uma jornada fascinante que se desenrola a partir de uma fusão inusitada entre os clássicos Metroid e Castlevania lá em 1986. Desde então, esse gênero ganhou vida própria, crescendo e se transformando em algo incrivelmente envolvente. Imagine um rolo compressor de emoções e descobertas que é difícil resistir. E se você está procurando um desafio a ser superado e quer testar seus tempos de reação com algumas plataformas verdadeiramente intrigantes, prepare-se que certamente você encontrará algo para desfrutar aqui. Vem comigo! Blasphemous costuma dividir opiniões, uns gostam e outros odeiam. Mas ele é sim um exemplo de Metroidvania e o mais sombrio dessa lista, com sua atmosfera gótica e temática religiosa. No jogo você controla um personagem conhecido como Penitentiwon. Usando um elmo bem peculiar e uma máscara que esconde suas emoções, o jogador deverá desbravar o decaído mundo de custódia em busca de um poderoso artefato sagrado. Blasphemous traz algumas referências da série Dark Souls, seja nos combates que precisam ser meticulosamente calculados e também na própria atmosfera estilo fim dos tempos. Dust é um adorável Metroidvania fortemente focado em narrativa. Há muitos segredos para desbloquear e o jogador precisará revisitar antigos locais para destravar todos, mas apenas se você quiser. Você pode apenas continuar seguindo a história, por exemplo. Dust, o protagonista, usa um estilo próprio de combate em beta-up, onde ele é um jogo bom de entrada para o gênero Metroidvania, especialmente por ser mais simples nas suas mecânicas e não ficar restrito a um castelo ou uma caverna. Gato Roboto talvez seja o jogo dessa lista que mais puxa para o lado Metroid do Metroidvania, que era um ponto extremamente positivo dele. Você controla uma simpática gatinha e é possível notar de cara que o game, apesar de também ter uma boa quantidade de ação, como os demais dessa lista, te instiga bastante a usar os controles para explorar os cenários, descobrir segredos e buscar formas diferentes de melhorar os poderes do traje do seu felino. E ah, você também poderá jogar apenas controlando a gatinha em algumas partes também, especialmente para vasculhar por áreas inalcançáveis com a sua armadura. Guacamille 2, assim como o Santa Ecessor, apresenta uma mistura cativante de elementos de plataforma com o estilo Metroidvania. Os movimentos do Juan não só permitem derrotar inimigos, mas também ajudam a superar obstáculos, possibilitando a exploração de todos os cantos do mapa. A vibrante e festiva estética não apenas reflete a rica cultura mexicana, mas também evoca lembranças da arte encontrada na série Rayman. Em qualquer caso, prepare-se para desafios empolgantes e momentos que certamente arrancarão boas risadas. Ori, assim como seu predecessor, é um jogo incrível não só em termos de história, mas também um exemplo fantástico de Metroidvania que vale a pena experimentar. Em Wheel of the Wisps, as mecânicas foram aprimoradas em relação a Blind Forest, tornando os combates mais dinâmicos, já que agora Ori é o responsável por comandar essas ações diretamente. Mas para aqueles que não estão especificamente procurando por um jogo do tipo Metroidvania, Ori consegue capturar sua atenção. Sua atmosfera envolvente, personagens carismáticos e trilha sonora que se encaixa perfeitamente em cada momento de ação ou exploração são realmente cativantes. Dead Cells é como um sopro de ar fresco no mundo dos Metroidvanias. Enquanto a maioria dos jogos desse gênero apresenta cenários estáticos, Dead Cells abraça a abordagem única de um Roguevania. Ele une a estrutura familiar dos clássicos Castlevania e Metroid com a imprevisibilidade característica de um Rogue-like. A magia acontece quando você percebe que, mesmo ao enfrentar desafios repetidos, cada tentativa é única. A sensação de vamos lá mais uma vez é constante, motivando você a continuar mesmo após derrotas. E não se preocupe com o reinício, pois parte do seu progresso é mantido a cada nova jornada. É como se cada morte fosse um passo adiante para sua vitória. Hollow Knight é definitivamente um daqueles jogos de Metroidvania que conquistou o coração dos jogadores. Com a quantidade certa de desafio, às vezes até um pouco mais, o jogo também incorpora influências de diversos estilos, mas brilha com a sua própria luz. Do ponto de vista visual, Hollow Knight é encantador, com sua arte cartunesca e atmosfera noi. As mecânicas de movimento são as irresponsivas e os combates, especialmente contra inimigos mais poderosos, testam o time dos jogadores e há uma abundância de coisas para explorar e desbloquear. Criado por um estúdio brasileiro, Dandara oferece uma abordagem única ao gênero Metroidvania. Uma característica interessante é a sua substituição do tradicional pulo pelo teletransporte. À medida que avança na história, o jogador desbloqueia novas habilidades e tem a opção de utilizar o resto dos inimigos derrotados como moeda para adquirir itens. Além disso, Dandara incorpora referências à rica cultura brasileira, tornando a experiência ainda mais envolvente. Vale a pena ficar de olho nesse jogo aqui. Pode parecer um clichê rotular assim, mas Southern Century pode ser considerado Dark Souls no mundo das metroidvanias. Essa comparação vai além da simples dificuldade do jogo e dos monstros, que podem te surpreender a qualquer momento. O jogo compartilha diversos elementos com a renomada série da FromSoftware, como a construção de classes, um design artístico com nuances góticas e sistemas de progressão que se encaixam perfeitamente na exploração de níveis labirínticos. Koji Garash, o incrível criador da série Castlevania, fez um retorno triunfante em Ritual of the Night. Este jogo é praticamente um herdeiro espiritual de tudo que Garash contribuiu para o gênero ao longo dos anos. Bloodstained respira a clássica fórmula da Castlevania em cada pixel e o título promete trazer de volta aquela incrível sensação de explorar minuciosamente cada canto do cenário. Afinal, quem joga um Castlevania ou algo parecido não se sente compelido em atingir os 100% no mapa, né? E isso é praticamente uma tradição que todos conhecemos e amamos. E já que mencionamos ele anteriormente, esse clássico da década de 90, considerado por muitos como um dos melhores da série Castlevania, Castlevania, Symphony of the Night, foi lançado originalmente em 97 e desde então se tornou um título lendário. O jogo segue o filho meio vampiro do Drácula, Alucard, que quando se explora o castelo de seu pai e coleta várias atualizações, itens e armas para lutar contra as forças dos condenados. O game enfatiza a exploração e a descoberta de segredos, ao mesmo tempo que incorpora vários elementos de RPG ao longo da aventura. Embora tenha havido muitos jogos Castlevania excelentes ao longo dos anos e alguns não tão bons, Symphony of the Night sempre se destacará como um dos pioneiros do gênero Metroidvania. E aí está, alguns dos melhores jogos Metroidvanias para você testar os seus desafios. E se esse vídeo tiver muitos likes e visualizações, eu vou trazer mais uma lista desse gênero aqui para vocês, valeu? Mas diz aí, qual o seu jogo favorito dessa lista e deixa aí embaixo nos comentários para a gente trocar aquela ideia. E se gostou do vídeo, não esquece daquele likezão maroto para fortalecer a divulgação e ajudar na manutenção aqui da nossa nave. E se ainda não inscrito, já se inscreve e bora ficar por dentro de todas as novidades. Desde já, meu muito obrigado, um forte abraço e claro, até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto